Salve, salve seus loucos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, bora pegar aquele 100k fácil Bom, fácil não galera, esse desafio dessa semana, ele não é um dos desafios muito fácil Você vai ter que dar uma treinadinha pra você conseguir passar Mas, porém, vou passar uma dica aqui pra vocês Que vocês vão conseguir fazer ele rapidamente aí Umas 3, 4 vezes aí que vocês treinar Vocês vão conseguir fazer tranquilo, fazendo esse caminho que eu vou passar pra vocês Bom galera, o tempo pra esse desafio é tranquilo Você consegue fazer no tempo tranquilo O problema é que assim, logo que você tá chegando no ponto de chegada Tem muitos obstáculos E ali é que dificulta um pouco pra você talvez concluir o desafio Por isso que torna esse desafio um pouco difícil Não adianta eu falar pra vocês que é fácil Porque ele não tá nos desafios mais fáceis Eu já fiz bastante vezes eles, então eu não tenho dificuldade Mas pra quem não fez, vai ter uma certa dificuldade Bom galera, o desafio tá aqui Nesta usina de energia Bem aqui E o ponto de chegada é aqui A gente vai fazer um cortezinho bem por aqui Aqui vai ter uma ponte mais ou menos aqui E a gente vai entrar Vai passar umas 3 árvores ali E a gente vai cortar no meio até chegar no ponto Mais ou menos aqui Se quiser deixar marcado aí Fica mais fácil pra vocês Deixa eu começar a corrida aqui Eu já marco pra vocês com o ponto de chegada Marcado Só pra mostrar pra vocês aqui A gente vai fazer o cortezinho bem aqui mesmo E vai seguir reto aqui Só que nessa parte aqui Que é a parte canseira Que você vai ter que subir em umas montanhas Uns negocinhos ali que te complica Então, bora lá galera Aqui galera Como eu disse O desafio ele não é muito fácil Então tem uns Tem uns obstáculos Até pra começar aqui Já vai ter obstáculo Assim que você for fazer a curva aqui na pista Sempre aparecem uns carros ali Que as vezes dificulta você fazer Olha lá, tá vendo? Ó Quase que eu levo ali no carro Fez essa curvinha aqui Aqui ó Você já vai seguir aqui na esquerda A gente vai seguir entre essas árvores aqui Aqui você vai seguir direto Tem que tomar cuidado aqui também Então você vai avistar aquela placa ali Tá de noite Ó Você vai precisar do lado da placa De noite é um pouco mais difícil pra ver Agora a gente vai acelerar Até naquele ponto marcado pelo GPS Onde a gente marcou com o GPS E ali A gente vai pegar a direita E vai subir nos murros ali Galera A BAT vai melhor Do que a Hakusho Drag Nessa situação Tá? Porque ali tem umas adversidades E eu tenho certeza Que a BAT vai melhor Como eu faço sempre com a Hakusho Peguei a Hakusho Mas a Hakusho Que ela é um pouco rápida Então Às vezes ela me dá uma certa dificuldade ali Ó Aqui galera É o seguinte ó Acabou o pontezinho aqui ó Passa essas árvores aqui E agora você vai aqui ó Pode dar uma freadinha Não tem problema Ó E aqui você vai pegar Sempre subindo a montanha Ó Tá vendo o ponto de chegada lá Você focaliza no ponto E sempre andando no meio dos morros Porque vai ter uma descida aqui ó Sempre levanta um pouquinho a moto aqui Pra você não cair da moto Ó A moto cair bastante Essa parte que é a parte mais difícil E aqui galera ó Aqui vocês vão ter que ter cuidado ó Vai sempre puxando pro meio do morro Cuidado com essa árvore aqui à direita Nossa árvore ela sempre me ferra E entra no meio aqui E já era Bom Terminou Como eu disse galera Dá uma treinadinha Vocês vão conseguir Tranquilo Espero que vocês gostem do vídeo Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais